A CIDADE NO BRASIL A TOSI é uma indústria, nós vamos contar um pouco da história da TOSI, mas é uma empresa de 68 anos de mercado, nós somos os primeiros a trazer, a ter uma empresa onde tenha uma linha completa de produção de ar-condicionado, fazendo fanboy, fazendo celto. Então nós somos a primeira empresa, empresa mesmo de ar-condicionado, uma indústria que fazia o ar-condicionado em grande escala, que antes disso todo mundo fazia o projeto, fazia a instalação e fazia a máquina. Então nós somos a primeira empresa a fazer, a primeira empresa no Brasil, em 54. E também somos a primeira empresa, embora estivemos aqui na casa da Trox de Curitiba, nós somos a primeira empresa a ter uma fábrica de difusão de ar, chamava Tropical, chama ainda Tropical. Então nós somos pioneiros duas vezes, eu já não sou pioneira, meu pai que era pioneiro, então nós já somos a segunda geração. Já tem terceira geração trabalhando, já tem gente fazendo engenharia, já trabalhando com engenharia, fazendo o estágio lá fora. Hoje em dia a empresa, ela é administrada por eu, Patrícia, e dois irmãos, Márcio e Marcelo, talvez alguém conheça os meus irmãos. E assim, nossa linha é bem completa, como eu falei, a gente faz de difusão até Chile. Então a gente tem uma linha completa, que o Santo vai falar hoje, mais de água quente, porque a gente também tem uma empresa de água quente. Mas ligado com o ar-condicionado também. E eu só queria falar para vocês que é um orgulho muito grande nosso, a gente está continuando, uma empresa nacional, vocês imaginam quanto difícil é uma empresa nacional, com dinheiro próprio, fazendo, levantando e indo para a terceira geração. E muito orgulho da gente ter sido o primeiro. Eu vou falar só um minutinho, para vocês saberem, não sei se vocês não devem conhecer, mas tem o Elas do HVAC, é um grupo de mulheres do ar-condicionado. Nós somos, no ar-condicionado, nós somos, no mundo, no HVAC, o que menos tem a representatividade de mulher. Está mudando? Está mudando, mas muito devagar. Então tem uma meta até 2030, a gente está meio a meio, a gente sabe que isso não vai chegar lá. Mas é muito importante a gente falar disso, porque é certo, sabido, que quando tem dois tipos de cabeça junto, o negócio anda melhor. E é pela ONU, por isso eu faço esse trabalho junto com a ONU Mulheres, faço esse trabalho que a gente tem espaço, sou uma da diretora do Elas. Na verdade, eu acho que eu sou a mais velha do ar-condicionado, fala bem a verdade, porque eu como estou desde o começo também, então assim, eu sou a mais velha. Então aqui tem até, se alguém quiser o bonezinho levar para alguém para a empresa, quiser incentivar alguém, a gente tem um bonezinho ali, eu trouxe justamente por causa disso. Lembrando que uma empresa, quando tem um homem, na diretoria, tem a igualdade na diretoria entre homens e mulheres, ou outros tipos de diversidades, ela dá um lucro médio pela ONU, isso é uma média geral da ONU, 17% a mais de lucro médio. Então assim, é importante, porque se você não botar uma mulher junto com você na diretoria, alguém vai pôr, então o outro vai estar sempre na frente. Então assim, é muito importante isso. Parece só coisa de mulher falando, mas assim, é um dado que talvez vocês não saibam, vocês estão ouvindo um dado de uma mulher que trabalha nisso, nesse setor, a gente luta para isso, não é igualdade só de salário, mas a igualdade da representatividade que a gente está dentro. Então se alguém quiser um bonezinho, tem ali, incentivem, elas no ar-condicionado, indústrias, tosse. Deixa eu ver, eu estou, estou, duas meninas lá. Não estou vendendo, não, estou mexendo, não. Não estou vendendo, não. Eu estou lindo, não é para a mulher, é para quem quiser, que tem essa mentalidade que na empresa, é a se botar a mulher junto e ouvir, não é só botar, não é só ouvir o que ela tem para falar, é muito importante, vocês ouçam o que ela tem para falar? Portanto, talvez venham coisas que vocês talvez não enxerguem, e a gente não enxerga. Então assim, duas cabeças diferentes, se enxerga melhor, a empresa vai melhor. Quem quiser, lembrem. Mas por que eu falei isso? Por quê? Porque as duas meninas são minha, excelente colaboradora. Aí, está vendo? Por isso que eu falei, tá? Então meninas, peguem os bonecinhos, incentivem, e marquem a gente o ELOS no ar-condicionado, tira a foto, faz o que essa vez, a gente tem que representar o ELOS no ar-condicionado. Nós podemos ser um último mercado, no outro dia, que tem mais mulheres, que não está havendo a mão do que não estamos no campo, de acordo. Bom, vamos para o atalho, pessoal. É só vocês, se vocês entenderem o que isso é, vai para o atalho, vai para o atalho, vai para o atalho, vai para o atalho, vai para o atalho. Bom, boa tarde, pessoal. Olá, sejam bem-vindos aqui. Meu nome é Marcos Pedro Santamaria, eu sou engenheiro de aplicação para as indústrias cósmicas. E vou fazer essa apresentação, então, para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar que a iniciativa é muito interessante. Nós lançamos um IAD gratuito, que está aí à disposição do site... De quem foi a iniciativa? Patrícia. Está à disposição de vocês, então, aí no site da Tose. Se vocês entrarem aqui no site das indústrias cósmicas, vocês vão ver aqui nesse canto superior direito, aqui, EAD. Vocês clicando, vai aparecer essa tela. Dando continuidade, vai aparecer, vocês vão fazer a inscrição. Já temos dois módulos. O primeiro módulo é a produção e distribuição de água gelada. O segundo módulo é o consumo de água gelada, que seriam as unidades terminais e os fan coils. É um treinamento gratuito, cada módulo tem ali cerca de uma hora, uma hora e dez de duração. E você fazendo treinamento, também sai um certificado. Ele não tem a pretensão de ser um curso profissionalizante, um curso técnico. A ideia desse treinamento é abrir as portas para o pessoal que está acostumado a trabalhar mais com a parte de instalação, de expansão direta, self, split, e queira ter alguma ideia de como ir para a parte de expansão indireta, da água gelada, antes de ter um conhecimento básico de como funcionam instalações de água gelada. Agora, voltando então, falando um pouquinho da... Só uma coisinha. Já tem mais de 2.800 pessoas que fizeram o curso. Os dois módulos. Então, a gente está super contente com o resultado que as pessoas estão querendo aprender, estão querendo... E a gente, depois de tanto tempo de mercado, acho que a gente tinha que fazer isso para o mercado, né? Melhorar, ajudar a melhorar um pouco o mercado. Então, voltando àquilo que a Patrícia falou da história das indústrias Tosse. A Tosse nasceu em 1954, foi fundada pelo pai da Patrícia, o seu José Daniel Tosse, junto com o cunhado dele, Mário Lanteri. E vocês veem ele segurando aqui duas serpentinas. Fabricaram serpentinas para a geladeira Frigindé. Foi a primeira geladeira fabricada no Brasil. Peças para o equipamento de ar-condicionado de janela Springer Admiral. Foi o primeiro aparelho de janela fabricado no Brasil. Aqui tem foto da fábrica aqui em 1954. E aqui já foto da fábrica em 1970. Para vocês terem uma ideia, essa foto aí da fábrica de 1970, essa fábrica tinha a segunda maior ferramentaria do Brasil. Ela só perdia para a ferramentaria da indústria automobilística. Essa fábrica, ela foi vendida para a Traine em 1972. Quando os sócios venderam essa fábrica para a Traine, eles tiveram que assinar um contrato que durante cinco anos eles não poderiam abrir uma outra empresa fabricante de equipamentos de ar-condicionado. A Codex, ela foi precursora. Ela fabricou os primeiros selfies de tamanhos padronizados no Brasil. Então, isso é que dividiu o mercado naquilo que é o mercado que a gente vê hoje, com projetista, instalador e fabricante de equipamentos. Ali na década de 60, início da década de 70, tinha uma meia-dívida dúzia de empresas no Brasil que faziam tudo. Era um projeto de instalação, montavam equipamentos dentro da instalação. Não existiam equipamentos prontos. Então, assinado esse contrato durante cinco anos, dois anos o seu TOS ainda foi diretor da Traine no Brasil. Em 1975, ele saiu da Traine no Brasil e ele montou a Tropical. A Tropical foi a primeira empresa a fabricar difusores no Brasil. Então, hoje a Tropical é uma das divisões das indústrias TOS. Então, nós temos a linha completa aqui de difusão de ar. Então, difusores, quadrados, redondos, jetinoses, fluxo laminar para centros cirúrgicos, difusores, difusores de underfloor, caixas VAVs, grelhas, dumpers, atenuadores de ruído. E, ano passado, nós lançamos um produto novo. Essa veneziana aqui é uma veneziana eliminadora de gotas, por conta da demanda de dois data centers que não vão ter refrigeração mecânica, vão trabalhar exclusivamente com fricule, com ar externo e resfriamento adiabático. E, pela especificação do projeto que vinha dos Estados Unidos, eles tinham que ter uma veneziana, que lá nos Estados Unidos eles chamam de Louvers, e que tinha que resistir a chuvas de vento. Então, nós tivemos que desenvolver o produto e montar um laboratório para testar esse produto, para conseguir aprovar junto ao cliente final. Pela norma ANCA, não podia passar mais do que 1% da vazão de água que o vento jogava contra a veneziana, podia passar para outro lado. Nos testes deu menos de 0,5%, nós fomos aprovados. Aqui você já vê isso instalado aqui nesses data centers enormes. Então, a partir desse desenvolvimento, isso virou um produto de linha das indústrias dose exclusivo no Brasil. Você não vai encontrar outro fabricante desse tipo de produto. Enquanto uma tomada de ar externo normal, você vai trabalhar na faixa de uns 2,5 metros de velocidade por segundo, esse tipo de veneziana permite trabalhar até com 6 metros por segundo de velocidade. Então, você consegue, com uma área muito menor, ter uma vazão de ar maior, e em alguns casos isso é uma necessidade. Você não tem área suficiente para trabalhar com a vazão de uma tomada convencional. A dose, então, agora, partindo, vocês viram o que é que a gente estava falando no logotipo tropical, a fusão de ar, agora nós viemos para o logotipo da dose, equipamentos de ar-condicionado. A dose voltou a fabricar equipamentos a partir de 1977, quando venceu o contrato da TREM. Foi de novo o ganho conquistando o mercado, e aconteceu uma coisa muito interessante. Em 1996, a tropical equipamentos foi vendida para a CAHER. Então, o seu TOSI já vendeu a empresa para as duas maiores empresas multinacionais da época, para a TREM em 1972 e para a CAHER em 1977. Quando vendeu para a CAHER em 1977, em 1996, desculpe, eles tiveram que assinar um contrato de 10 anos sem fabricar equipamentos. Então, a TOSI só voltou a fabricar equipamentos na virada de 2005 para 2006. A tropical difusão de ar não foi vendida e continua desde então. Então, nós temos agora a parte das indústrias TOSI, fabricando equipamentos de expansão indireta, chillers, equipamentos aqui de expansão direta, rooftop e self-condensação a ar, self-condensação a água, espritões. Fabricamos equipamentos de alto fator de calor sensível para data centers, os conhecidos no mercado como equipamentos de precisão, tanto de expansão indireta como de expansão direta. E dentro dessa linha de alto fator de calor sensível, além destes modelos convencionais que a gente chama de equipamentos perimetrais, a TOSI também fabrica rooftops de alto fator de calor sensível e splits de alto fator de calor sensível, todos eles com CLP integrado para fazer, chamar equipamento reserva, no caso de falha inoperante, ou por rodízio de equipamento, tudo aquilo que se está acostumado em equipamentos de precisão. Ainda dentro da linha de precisão nós temos esse equipamento, que é o rack plug, que é aquele que é colocado entre racks de servidores, quando você não tem pé direito para fazer a insuflação pelo piso, então você trabalha com esse tipo de equipamento. Também fabricamos equipamentos ao monte, hoje a TOSI lidera o mercado de equipamentos ao monte, e equipamentos ao monte eram fabricados normalmente até 10 TRs de capacidade, e a TOSI está fabricando equipamentos até 30 TRs de capacidade, por conta da demanda de eletrocentros. Então começou com a companhia Vale, encomendando muitos eletrocentros para as suas minas, junto aos players, vamos dizer assim, de dispositivos elétricos como Siemens, Schneider, ABB, e o que acontece? Eles querem levar o eletrocentro pronto para a mina, então vai ter todos os painéis elétricos, e esses painéis elétricos têm inversores de frequência para motores de esteira, de 3 mil cavalos, 4 mil cavalos, esses inversores de frequência têm toda uma eletrônica embarcada que necessitam uma temperatura controlada, e também dissipam uma quantidade absurda de calor, e precisam ser climatizados, e hoje a TOSI lidera esse mercado de equipamentos ao monte. A TOSI também fabrica equipamentos de alta estanquidade, para processos industriais, então salas limpas, centros cirúrgicos, tudo isso, esse é um equipamento todo customizado, aquilo que o projetista especificar em termos de baterias, de filtragem, recuperação de calor, lâmpada UV, umidificação, reaquecimento, aquilo que tiver no projeto, nós fazemos neste tipo de equipamento, com portas de inspeção, interior todo inox para fazer a sepsia, podemos atender completamente aquilo do mercado, de 2 até 120 TRs de capacidade, tanto de expansão indireta de água gelada, como também de expansão direta, fornecemos a condensadora, se for um hospital, alguma coisa que não tenha água gelada. Ainda dentro dessa linha hospitalar, fabricamos os fancolletes hospitalares, a gente fala de um fancollete, 1, 2 e 3 TRs pela vazão de ar, 680, 1.320 e 2.000 metros cúbicos, mais ou menos, de vazão, com até 3 níveis de filtragem, e, de novo, também tanto de expansão direta, como de expansão indireta, fornecendo a condensadora junto. E, isso tudo para atender, principalmente, que ano passado foi revisada a norma de ar-condicionado para hospitais, que é de estabelecimentos assistenciais à saúde, que é a NEBR 7256, e que cada vez mais está exigindo níveis de filtragem maiores para todos os ambientes. Então, esse tipo de equipamento atende. No início da pandemia, em 2020, nós lançamos essa caixa de ventilação, com filtragem EPE, ventilador eletrônico, que tem por função fazer a recirculação do ar do ambiente, reduzindo a carga viral, porque está passando por um filtro muito mais fino, um filtro EPA, 99,95% de eficiência de filtragem, e ele também pode ser utilizado, foi muito utilizado, para transformar quartos convencionais em quartos de isolamento de doenças infecciosas, onde você tem que, pela própria 7256, você tem que criar pressão negativa. Mas você tem que criar pressão negativa, mas você não pode também jogar o vírus para o lado de fora, porque ele poderia ser captado por uma tomada de ar externo próxima, e reintroduzir o vírus para dentro do ambiente. Então, você vai filtrar esse ar que você vai estar expurgando. Aqui vocês veem um colarinho, você pode trabalhar com um duto flexível, fazer um furo na janela, expurgar, criar pressão negativa, e como ventilador eletrônico, você pode inclusive colocar um pressostato de pressão diferencial, para manter a diferença de 5 pascais, conforme previsto em norma, que seria a diferencial de pressão do quarto. A Tose tem sua própria fábrica de serpentinas, e também pode atender ao mercado de reposição de serpentinas, e equipamentos de outras marcas. E o nosso forte nesse área, justamente a questão de prazo de entrega. Às vezes vocês têm equipamento de outras marcas, vocês pedem orçamento, e vão pedir o prazo de entrega, estão pedindo 90 dias para entregar uma serpentina. Uma vez aprovado o projeto da nossa serpentina, a gente entrega uma serpentina em um prazo de 10 a 15 dias. Então, para quem lida com manutenção, isso é bastante relevante. Qualquer fabricante? É? Qualquer fabricante. Qualquer fabricante. O que não adianta, você me dizer, ah, eu quero serpentina para o Schiller Itachi e tal. Não, você vai ter que me dizer, a serpentina tem tanto de comprimento aletado, tantos tubos na altura, tantas filas, com isso a gente já faz o orçamento, pelo tamanho da serpentina, a gente já consegue fazer o orçamento. Uma vez aprovado o orçamento, daí a gente vai fazer o desenho técnico, para ver como é que é a circuitagem dos tubos, tudo isso. E daí, aprovado o desenho técnico, o prazo de entrega é de 10 a 15 dias de uma serpentina. A Tosi representa no Brasil, há mais de 10 anos, uma empresa americana chamada Multistack. A Multistack é líder do mercado mundial de Schillers modulares, para facilitar retrofits em lugares de difícil acesso, para você fazer a substituição de Schillers. E ela é uma das precursoras na utilização deste compressor, que é um compressor centrífugo com mancais magnéticos, que você não utiliza óleo, que é um dos compressores mais eficientes que existem no mercado mundial. Compressor Danfos TurboCart. E a Tosi foi a empresa pioneira a introduzir essa tecnologia no Brasil, apresentando esse Schiller na febrava de 2009. Então, desde 2009, nós temos esse tipo de tecnologia no mercado brasileiro, que a Tosi teve em função da parceria que ela tem com a empresa Multistack. E, finalmente, a última empresa aqui da divisão das indústrias Tosi, é a Geli Fisch. Essa empresa nasceu no ano 2000, quando ainda perdurava o contrato, que não podia montar uma outra empresa de ar-condicionado, o contrato com a Cario, não fazia parte do contrato, parte de aquecimento de água, era equipamentos de ar-condicionado. Então, a Tosi, tendo já a Tropical Equipamentos, a Tropical, desculpe, a Tropical Difusão de Ar, montou a Geli Fisch fabricando bombas de calor. E, em cima da divisão Geli Fisch, é o tema dessa apresentação, que é recuperação de calor, um novo conceito. As bombas de calor tradicionais, elas usam o ciclo frigorífico do equipamento de ar-condicionado para produzir água quente. Então, eu tenho aqui a minha serpentina, é o evaporador do ciclo frigorífico. Ela absorve o calor do ambiente, e esse calor absorvido, adicionado à potência do compressor, é o calor que é rejeitado pelo condensador, e que vai promover o aquecimento de água. Então, a gente... Qual que é a grande vantagem de uma bomba de calor? Que para cada quilowatt de energia elétrica consumido pelo compressor, você tem 3 a 7 quilowatt de energia térmica na produção de água quente, porque eu estou roubando o calor do meio ambiente. Esse é o conceito da bomba de calor. Só que a bomba de calor tradicional, o que acontece? Eu estou tendo muito ganho na produção de água quente, mas eu estou gerando um ar frio, porque ele não é aproveitado. Ele está no ambiente externo, eu gelei aquele ar, e ele não é utilizado para nada. E aí é que vem o lançamento desse ano, bombas de calor com evaporação à água. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ter uma serpentina aqui para absorver o calor do meio ambiente, eu vou roubar a calor da água gelada. Então, eu vou aproveitar os dois lados do ciclo frigorífico, tanto o lado do evaporador como o lado do condensador. Então, vamos imaginar o seguinte, o que está errado com essa figura? Eu tenho aqui um hotel, um hospital, eu tenho que ter ar-condicionado para dar conforto térmico. O ar-condicionado, o que ele faz? Ele absorve o calor do ambiente e vai rejetar o calor para o meio externo. Então, aqui eu representei um chiller com condensação à água, estou absorvendo o calor, o chiller pega esse calor, manda para a torre, e a torre joga esse calor para fora. O que não faz sentido é se eu estou jogando o calor para fora, e eu utilizar uma outra fonte de energia para pôr calor de volta para dentro, para esquentar a água. Não faz o menor sentido, eu já estou jogando o calor para fora. Isso é jogar dinheiro fora. Então, qual que é a proposta? Não é o caso aqui da gente falar de recuperação de calor, se faz recuperação desde 1940. A questão é o conceito de aplicar essa recuperação de calor. Os chiller com recuperação de calor tendem a ter algumas deficiências, eles não têm atendido a demanda de temperatura de água quente dos reservatórios de água quente, e eles têm uma série de outros problemas. Então, aí é que vem o novo conceito de aplicação da recuperação de calor. Não é se a recuperação de calor faz sentido ou não, sempre fez sentido a recuperação de calor, só que nunca se conseguiu aplicar ela de forma mais simples para o usuário final. Como você pode aproveitar a recuperação de calor? Você pode fazer pré-aquecimento de água para uma caldeira, um processo de aquecimento para a calefação, reaquecimento para controle de umidade, uso doméstico, que seria água sanitária para banho, aquecimento de piscinas, e também em processos industriais que requeram água quente até 75 graus. A AXA estándar 90.1 é a AXA de eficiência energética, ela é baseline para a certificação livre dos empreendimentos, e ela já faz menção, que é onde você tem a demanda simultânea de água gelada e água quente, que se faça processos, como é o caso de hospéis, hospitais e processos industriais, que operem um sistema de aquecimento com bombas de calor e recuperação do frio. Isso porque todo o sistema de ar-condicionado absorve o calor em um ambiente com menor temperatura, menor entalpia, para rejeitar calor para um ambiente com maior temperatura, maior entalpia. Calor é energia, ou seja, todo equipamento de refrigeração e ar-condicionado é um grande jogador de energia fora. Então não basta a gente procurar equipamentos cada vez mais eficientes, é importante se procurar ver as formas de aproveitar essa energia que é jogada fora pelo sistema de refrigeração e ar-condicionado. E é isso que a gente está propondo. Só que para isso também é importante você traçar qual é a sua demanda de reclimatização ao longo do ano e sua demanda de aquecimento ao longo do ano. E se traçar curvas mais ou menos como esta. Essa é uma curva hipotética, mostrando como seria a demanda de um hotel ou de um hospital de ar-condicionado para dar conforto térmico dos ambientes e de água quente para o processo de banhos, lavanderia, cozinha, o que for. O que a gente tem reparado é que aqui no Brasil, é lógico que essa curva vai mudar conforme a região, aqui está mais ou menos para São Paulo, por aí, mas a demanda de água quente ela representa uma fração muito pequena em relação à demanda de água gelada ao longo do dia. É lógico que a água gelada vai ter pico no verão e água quente pico no inverno, então as curvas são invertidas. Essa tem barriga para aqui, aqui tem a barriga ao contrário. Mas o que a gente vê é isso, nós temos uma demanda muito pequena. Então, qual que é a proposta e qual que é o grande conceito, por que a gente fala recuperação de calor, um novo conceito? Por conta disso, imagina o seguinte, eu tenho aqui um hotel, um hospital, os meus fanboys, que usam água gelada e vão dar conforto térmico. Eu tenho que ter uma central de água gelada para mandar água gelada para esses fanboys. Para mim, tanto faz se o shiller é condensação a água ou condensação a água. Tanto que na figura anterior estava um shiller com condensação a água, agora eu coloquei um shiller com condensação a água. Mando água gelada a 7, retorno a 12, mais ou menos, cada projeto vai variar um pouquinho a temperatura, mas a média é isso aqui. Por outro lado, eu tenho os reservatórios de água quente que vão atender a demanda de água quente de banho. O que acontece? Normalmente, você vai ter uma temperatura nos reservatórios na falta dos 50, 55 graus e quando eu consumo essa água nessa temperatura, eu estou repondo a água com uma temperatura que vem da rua a 20 graus, 20 e poucos graus. Ou seja, já cai a temperatura do reservatório. O que normalmente é feito? O pessoal ou usa uma caldeira ou usa um reservatório de água quente com uma bateria de aquecedores a gás de passagem para fazer a manutenção da temperatura desses reservatórios. E o que a gente propõe no lugar disso? Propõe esse equipamento aqui que está dentro da linha pontilhada, um equipamento de ar-condicionado. Eu tenho aqui o meu compressor, o meu evaporador e o meu condensador, eu tenho que fechar o ciclo frigorífico, vou ter válvula de expansão, tudo isso, e fechar o frigorífico. Quem rejeita calor no sistema de ar-condicionado? É o condensador. Então, o condensador, nós vamos ligar no reservatório de água quente da mesma forma com que se ligam os aquecedores a gás de passagem. Ele é que vai garantir a temperatura do reservatório de água quente. A grande sacada desse novo conceito de recuperação de calor é a forma com que eu vou ligar o evaporador do equipamento. Na bomba de calor a ar, eu estou absorvendo o calor do ar do ambiente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parcela da água que vem de retorno dos fan coils, vou passar pelo evaporador do equipamento e devolver essa água para a própria linha de retorno que vai para a central de água gelada. E essa é a diferença do conceito de aplicação. Por quê? Diferente de um chiller com recuperação de calor, eu estou colocando um equipamento independente para fazer essa recuperação de calor. E qual é a vantagem disso? Primeiro é o seguinte, o chiller com recuperação de calor, o set point dele é água gelada. Você não tem controle sobre a temperatura de água quente. Então, ele deu o que deu de temperatura. Aqui não. O set point desse equipamento é a temperatura de água quente. O set point do chiller continua sendo a temperatura de água gelada. Eu passo a ter dois equipamentos operando de forma independente, mas harmonicamente. Eu não preciso ter nenhuma automação ligando esses dois equipamentos. Como é que isso funciona? Cada vez que o compressor entra em funcionamento para aquecer a água para manter a temperatura da água gelada, eu estou rejeitando da água quente, desculpe, eu estou rejeitando a água gelada para a minha linha de retorno. O que vai acontecer? A temperatura de retorno que estava em 12 graus vai cair. Aqui, hipoteticamente, para facilitar o cálculo, eu considerei 20%. Se eu pegar 20% reduzido de 12 para 7 e misturar essas 20% a 7 com 80% a 12, vai me resultar 11 graus. Então, a água vai vir mais gelada para o chiller. O que o chiller vai entender? Que houve uma redução na demanda de ar-condicionado. Se houve uma redução na demanda de ar-condicionado, o que ele vai fazer? ele vai diminuir de capacidade e diminuir o consumo de energia. Outro problema do sistema de chiller com recuperação de calor. Primeiro, ele não costuma atingir a temperatura de 50 e 50, 55 graus, que é o que você precisa aqui para o reservatório. Segundo, quando ele atinge uma temperatura próxima, ele só atinge quando ele está operando a 100% de capacidade. Quando ele entra em carga parcial, cai a temperatura, você não consegue mais manter o seu reservatório de água quente. Aqui não. Como é só uma parcela de água gelada, mas aqui eu estou controlando para ter essa temperatura do reservatório de água quente. Outra questão, o chiller, quando está recuperando o calor, ele perde eficiência. Por quê? Para ele poder produzir água em uma temperatura mais alta, ele tem que subir a pressão e temperatura de condensação, e isso diminui o copo dele. ou seja, você só precisa de uma parcela de 20% de água quente, só que você perde a eficiência do chiller para 100% de capacidade, porque ele tem que subir a temperatura de condensação para gerar água quente. Aqui não. A bomba de calor, com certeza, ela vai estar trabalhando em uma eficiência mais baixa do que a do chiller, mas isso se dá em uma parcela de 20% de capacidade, e não em 100% de capacidade. Mais uma questão. O chiller com recuperação de calor, nem sempre eu tenho na instalação a central de água gelada próxima do meu reservatório de água quente. Então, se isso estiver distante, eu vou ter que ter toda uma tubulação para levar isso, todo um custo hidráulico muito grande e custo térmico também, porque o que acontece é o seguinte, você tem muito mais perda de calor na tubulação de água quente do que na tubulação de água gelada, por dois motivos. O primeiro motivo é o diferencial de temperatura. o diferencial entre a temperatura ambiente média e a temperatura de água gelada é muito melhor do que a temperatura ambiente média e a temperatura de água quente. E segundo, isolamento térmico. Nem sempre o pessoal às vezes coloca um PPR e nem coloca isolamento térmico. Ou seja, está perdendo muito mais calor na tubulação de água quente do que térmico na tubulação de água gelada. Aqui não. Não importa se eu tenho um prédio que a central de água gelada está na cobertura e a central de água quente está no subsolo ou vice-versa. Eu vou instalar o equipamento onde está o meu reservatório de água quente. Tudo o que eu preciso é que a tubulação de água gelada esteja passando perto para eu poder fazer a picagem. Não tem que estar perto do chiller, só tem que estar perto da tubulação de água gelada. Então, se chegou a água gelada desde o chiller na cobertura, mas ela tem no terra, eu tenho ar-condicionado, eu faço uma picagem no terra e levo para o subsolo. Eu não tenho que buscar a água gelada desde a cobertura. Então, esse slide é o principal conceito do que a gente fala de novo conceito de recuperação de calor que está aqui nesse slide. O equipamento que nós decidimos fabricar no Brasil, nosso parceiro a Multistar que fabrica esse equipamento está liderando o mercado de recuperação de calor nos Estados Unidos, fabrica esse equipamento de tudo que é capacidade. Nós estudamos o mercado brasileiro e decidimos lançar o equipamento com determinada capacidade que a gente entende atendendo a 90% do mercado. E é esse tamanho de equipamento aqui. Ele tem o tamanho de uma mesa aqui de escritório, ele vai ter 1,10m por 80m por 90m. Então, você carrega dentro do Massaveiro, leva ele para qualquer lugar, muito fácil de fazer a instalação. Diferente da nossa bomba de calor a ar, o que acontece? Ele já vem com válvula de expansão eletrônica para garantir a maior eficiência em qualquer condição operacional e vem com um controlador CLP, lógico, programável e não um termostato simples como é da bomba de calor. Porque agora eu tenho que controlar os dois lados, eu tenho que controlar que não congela o evaporador, quero saber a temperatura entrada e saída do evaporador, entrada e saída do condensador, quero ter histórico de eventos, tudo isso. Então, a gente parte aqui para um CLP já mais sofisticado e que, inclusive, pode fazer comunicação com automação premedial, um BMS do empreendimento. Esse equipamento também você pode empilhar dois e dobrar a capacidade mantendo a área de piso e com isso você vai ocupar pouco espaço. A capacidade desse equipamento que nós decidimos lançar, ele vai produzir cerca de 58 quilowatts de aquecimento e ao mesmo tempo rejeitar 11,67 TRs água gelada. Isso com água entrando a 12 no evaporador e entrando a 50 no condensador, saindo a 55 no condensador e saindo a 7 no evaporador. E consumindo menos de 18 quilowatts. Isso vai dar um copo de refrigeração de 2,29 e um copo de aquecimento de 3,22. Mas como eu estou aproveitando os dois lados do ciclo frigorífico há de se falar do copo da simultaneidade. E o que que isso quer dizer? Que quer dizer que para cada quilowatts de energia elétrica que eu forneço para o equipamento eu tenho 5,5 quilowatts de troca térmica. E eu aproveito 2,3 quilowatts na área de refrigeração e 3,2 quilowatts para o aquecimento. Eu consigo aproveitar esses 5,5 quilowatts. O resultado disso qual que é? Aqui eu estou utilizando tarifas médias. Nós estamos fazendo palestra em track no Brasil inteiro. Cada lugar vai ter uma tarifa de energia de gás. Estão usando uma tarifa média. Então vamos supor aqui que a energia elétrica eu pago 60 centavos o quilowatts hora. O gás natural eu pago 4,32 o metro cúbico. E o GLP eu pago 7 reais o quilo do GLP. Só que cada um tem o seu poder calorífico. O da energia elétrica é 860 quilocal. O do gás natural o metro cúbico dá 9.400 quilocal de poder calorífico. E o quilo do GLP dá 11.500. Se eu fizer uma regra de 3 e converter tudo isso para a mesma base eu vou ver aqui 60 centavos o quilowatts hora de energia elétrica 39 do gás natural e 52 do GLP. Quem olha para essa tabela vai dizer bom, o custo do quilowatts hora do gás é mais barato do que o custo do GLP da energia elétrica. Então vamos usar gás. Só que daí nós vamos para a tabela de baixo. O que que acontece? Quando eu uso resistência elétrica para fazer aquecimento cada quilowatts de energia elétrica me dá um quilowatts de calor. Então o custo do quilowatts térmico é igual ao custo do quilowatts elétrico. Na bomba de calor não. Porque como a gente falou, a gente está roubando o calor do meio ambiente. Então o custo do quilowatts térmico qual vai ser? O custo do quilowatts elétrico dividido pelo copre de aquecimento. No caso da bomba de calor a ar o copre dela varia ao longo do ano. No dia mais quente está com o copre mais alto e no dia mais frio ela vai estar com o copre de aquecimento mais baixo. Na média anual para a temperatura de água de banho de 55 graus eu tenho um copre de aquecimento de 13,14. Então na bomba de calor a ar eu vou dividir 60 centavos por 13,14 eu tenho 19 centavos o custo do quilowatts térmico contra 60 centavos da resistência elétrica. Agora nessa bomba de calor a água o que acontece eu estou aproveitando também o lado do ciclo frio. Então o que eu tenho que fazer eu vou ter que dividir aqui os 60 centavos pelo copre de aquecimento de 13,22 que no caso dela é constante porque a temperatura da água gelada é constante ela não vai variar igual a temperatura ambiente para a bomba de calor a ar e subtrair desse valor o quanto o Schiller vai deixar de gastar de energia para a água gelada que a gente está produzindo no lugar dele para isso eu preciso saber qual é o copre do Schiller existente é lógico que eu não sei de todo mundo então eu uso uma simplificação vamos supor que eu tenha numa instalação um Schiller que o copre média anual seria de 4,40 quando eu faço essa conta dividir 60 centavos por 3,22 calculo quanto que eu produzi de água gelada e quanto um Schiller com copre de 4,40 gastaria para produzir essa água gelada eu chego num custo aqui do Golovat térmico de menos de 10 centavos o que era de se esperar que fosse mais ou menos metade da bomba de calor a ar porque eu estou aproveitando o outro lado do ciclo frigorífico já o lado do gás o que acontece aqui nesta tabela de cima eu só considerei a parte do poder calorífico só que diferente da resistência elétrica que o rendimento é 100% aquecedor a gás não é se vocês olharem aquela etiqueta do Inmetro está lá classe A de aquecedor 86% o que isso quer dizer quer dizer que do poder calorífico 86% produziu aquecimento de água até que 14% foi perdido aonde que ele é perdido nos gases de exaustão porque o ar entrou frio e saiu quente pelos gases de exaustão você perdeu esse calor você não está aproveitando esse calor o resultado é que essa tarifa que veio aqui de cima eu tenho que dividir por 0,86 em função desse rendimento isso foi para 0,45 e 0,60 e aí vocês veem a diferença do custo do quilowatron térmico de produzir água quente com uma bomba de calor de evaporação a água em relação ao custo de produzir com gás o que isso quer dizer há 20 anos que a dose fabrica através da gel de fiche bombas de calor a área a gente vem demonstrando que é muito mais lógico você fazer aquecimento de água com bomba de calor no caso da bomba de calor a ar o seu adicional na conta de energia elétrica vai ser em torno de 30 a 40% do que você gastava antes com gás você estava gastando 10 mil reais de gás por mês para aquecer a água você vai gastar de 3 a 4 mil reais de energia elétrica para aquecer a água em vez de pagar para concessionária de gás para essa bomba de calor a água como era de esperar eu estou aproveitando os dois lados do ciclo hivricurístico isso cai pela metade eu vou gastar agora em torno de 15 a 20% do que eu gastava antes para aquecer água com gás é o quanto eu vou gastar para aquecer água com uma bomba de calor que faça recuperação de calor num sistema de água gelada então esse é o produto que nós estamos lançando nós temos também uma variação anti-inverter deste equipamento a variação inverter tem por objetivo mais do lado de serpentinas e água quente em processos de desumidificação onde eu não vou ter reservatório térmico onde eu tenho reservatório térmico não faz muito sentido eu ter um compressor inverter porque eu tenho inércia térmica suficiente para ligar e desligar o compressor onde eu tenho uma linha curta com serpentina eu prefiro trabalhar com inverter para fazer fazer o ajuste da temperatura exatamente conforme a demanda de calor necessária e da mesma coisa eu posso fazer com a bomba de calor para aquecimento de piscina o que é interessante verificar é o seguinte enquanto na temperatura de banho eu estava falando de um copo conjugado na faixa de 5,5 quando eu vou para a piscina que a temperatura da água quente é muito menor eu não estou mais falando em 55 graus eu estou falando na faixa de uns 35 graus esse copo vai para a faixa de 9 sobe muita eficiência porque o trabalho do compressor é função da vazão de gás e do diferencial de pressão que ele tem que vencer a pressão de evaporação e condensação se eu diminuir a pressão de condensação ele faz mas ela ia economizar 227 no Chile o resultado é que o líquido ela ia adicionar um custo na conta de energia elétrica de apenas 62 mil reais contra 1 milhão e 300 do sistema gás ou seja dá uma economia de mais de 1 milhão e 300 por ano e de equipamento aqui iria em torno de 640 mil reais ou seja com instalação isso dá um retorno do investimento em menos de um ano nas instalações de banho os cálculos que nós temos efetuado os estudos que nós temos feito tem dado em torno de um ano o retorno sobre investimentos considerando só equipamento quando entra instalação isso fica em torno de um ano e meio a dois dependendo do custo da instalação da facilidade de se fazer essa instalação a bootstack nossa parceira tem muito mais variedade de equipamentos ele tem esse tipo de equipamento modular que tem modos de 10 até 165 TRs e você pode agregar até selas 15 modos você consegue ter qualquer capacidade desse equipamento então é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês quaisquer dúvidas eu estou aqui no estande aqui da Tosse obrigado pela atenção de vocês só para lembrar uma coisa como nós somos a empresa nacional nós não somos a empresa nacional a gente pode fazer uma engenharia a gente pode adaptar o produto então a gente faz muito produto customizado é customizado produto não cabe ali a gente muda o tamanho e consegue viabilizar muita obra lembrando que é tudo feito aqui isso que ele falou que a bootstack tem lá fora esse que ele mostrou aqui é feito aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade com esse produto mas é feito no Brasil então a gente tem um prazo de qualidade e uma mobilidade muito grande é isso obrigado obrigado Obrigado.